Vamos à finalização de mais um conjunto de videoaulas. Nós finalizamos agora a nossa semana 6 de atividades, a semana em que a gente está discutindo a Libras como L1, o ensino de Libras como L1. O que envolve esse processo? Como é que a gente trabalha com essas questões? Então, nós investimos aí esse tempo pensando nas especificidades decorrentes de termos essa língua como língua de instrução. Pensamos também nesse movimento de quais são as características desse processo e por que muitas vezes existe um questionamento de que essa língua possa ser uma língua de instrução, né? E pensar essa língua como L1, lá no começo, na primeira videoaula, a gente, deste bloco, né? Desta semana, quando a gente começa a pensar que a língua de sinais ou a Libras como L1, onde é que a gente vai, como é que a gente vai ensinar, como é que ela vai se construir? Então, uma língua agra, uma língua que ela é transmitida de geração a geração e ela tem como registro, vídeos, filmagens. Então, é isso que a gente precisa ter clareza, que é essa especificidade desses estudantes. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu considero pertinente a gente pensar sobre os usos das línguas, dessas duas línguas nos espaços escolares bilínguos para surdos. E a gente vai conversar bastante nessa aula sobre a pesquisa que foi realizada pela professora Cláudia Regina Vieira no seu doutoramento, né? Que ela fala de uma escola com proposta bilíngue e ela faz o acompanhamento para ver como é que funciona, como é que essas duas línguas coabitam, né? Como é que a gente está conseguindo fazer esse processo? Porque, retomando lá nossa aula de educação bilíngue, lá na primeira semana, nós conversamos bastante a respeito da questão da proficiência, né? Ser bilíngue é você conseguir estruturar seu pensamento e ter fluidez, poder desembaraçadamente falar de uma língua. Mas quando a gente proficiência, e a professora Maria Cecília Góes nos ajuda nisso, né? A pensar esse processo, e também a professora Ronice, né? Quando a gente fala do nível de proficiência nos diferentes processos, né? De produção, escrita, compreensão, né? Quando você é bilíngue, você tem diferenças nessas condições de cada uma das línguas que você utiliza. Isso vai ser muito mais decorrente dos processos de ensino, dos processos de aquisição dessas línguas. E aí a gente tem que parar para pensar como é que essas duas línguas coabitam, né? Será que numa escola bilíngue a gente tem mais a língua de sinais? Como é que fica a situação do português, né? Então, a gente vai recorrer a esse trabalho dela para olhar esse movimento e para falar dessas relações que a gente constrói nesse espaço, né? Então, vamos começar com uma citação da tese da professora Cláudia, né? Que ela disse para a gente que como a língua de instrução nas escolas bilíngues para surdos é a Libras, cabe ao aprendizado do português ser mediado por essa língua. Então, ela já está trazendo para a gente um gancho para o nosso próximo conjunto de videoaulas, para a nossa próxima semana, para o nosso próximo empenho em compreensão, que é, se a Libras é a língua de instrução, ela vai ter uma presença efetiva nesse espaço. E a língua portuguesa, no nosso caso, português, ele vai ser mediado por essa língua. Então, a gente já começa a enxergar que a presença dessas duas línguas, ela não é da mesma forma. A gente vai ter um uso muito mais frequente, uma presença muito mais efetiva dessa língua que é a L1, que é essa língua que estará aí presente e sustentando todos os processos de conhecimento e de aprendizagem. Mas isso nós ainda estamos construindo, nós precisamos ter clareza também de quais os espaços, né? Fala-se muito de metodologia do ensino do português, metodologia do ensino do inglês, metodologia do ensino do espanhol, da análise contrastiva como possibilidade de ensino das línguas, né? Mas é um desafio ainda para nós, pesquisadores, em pleno século XXI, pensarmos essas metodologias. Como ensinar? A partir de que instrumentos, com que ferramentas a gente vai fazer esse ensino dessa L2, que é o português, né? E ela ainda continua dizendo para a gente, né? Que a Libras, ela traz um protagonismo ao estudante surdo. O que que é protagonismo? É estar num lugar de destaque, é assumir um papel importante, é assumir esse lugar de produtor de conhecimento, de produtor de informações, né? Que pode implicar um apagamento do português que precisa estar presente em diferentes espaços também. Então ela já ajuda a gente a entender que quando a gente faz o protagonismo da Libras e desse estudante, né? A gente acaba colocando o português numa condição menos destacada. Mas a gente precisa ter clareza de como isso vai acontecer e como pedagogicamente a gente vai dar conta disso. Porque é importante que a gente não tenha um apagamento, mas que a gente tenha presença nos espaços e nos processos. Por quê? Porque o português escrito, ele é uma possibilidade de socialização, socialização pensada nisso mesmo, gente, de fazer parte do grupo, de se integrar nessa questão das relações sociais. Então, na sociedade, nós não temos apenas pessoas surdas, a gente também tem falantes, a gente também não tem só pessoas falantes e ouvintes, a gente também tem pessoas surdas. Então, essa possibilidade de intercâmbio, essa possibilidade de conversa, ela precisa ser consolidada. E nós ainda não acertamos a mão na presença dessas línguas e como fazer esse caminho. Acho que isso é importante. Quando ela fala do protagonismo do estudante surdo, né? Eu tenho um relato de uma experiência que eu encontrei de uma estudante surda, negra, né? Que estava vivendo um processo de inclusão, já estava no quinto ano do ensino fundamental, e ela não estava com seus pares, né? Ela era a única pessoa surda naquela sala. E como eu já falei reiteradamente, né? A pessoa surda encontrar uma outra pessoa surda é fundamental para este empoderamento, né? Para este protagonismo. E essa menina fez parte de uma sala bilíngue para surdos, onde a língua de instrução era Libras, onde ela teve dois referenciais de mulheres negras extremamente engajadas, comprometidas, empoderadas. O que a gente viu naquele momento? A gente viu que para além desse protagonismo do estudante, a gente vê nascer essa identidade surda e mais que isso, essa identidade de mulher negra, de mulher negra, de mulher empoderada. Foi muito interessante porque ver essa transformação dessa estudante foi um presente. Possível exclusivamente por ter essa língua de instrução, por termos uma comunidade surda dentro da escola e porque a Libras, ela estava presente em todos os momentos. Esses estudantes faziam as aulas nessa sala e ficavam nas outras aulas, artes, educação física, com os colegas da mesma idade. Então, havia aí a intermediação de um profissional que auxiliava nos processos. Mas o que eu quero destacar aqui é esse empoderamento, esse protagonismo. Então, que o protagonismo da língua de sinais não seja e não implique o apagamento da língua portuguesa, porque como nós já sabemos, ser bilíngue é ter o domínio de duas línguas em níveis diferentes de proficiência. Mas é importante que a gente tenha esta clareza nesse momento, né? A professora Ana Cláudia Balheiro Lodi, nos seus textos, né? Ela escreve que as decisões educacionais não se limitam assim apenas aos conteúdos disciplinares e as questões linguísticas. Então, as decisões que eu tomo de quais espaços são ocupados, né? Elas promovem aos alunos uma tomada de consciência quanto à nova perspectiva social que se abre para eles. Então, essa questão das duas línguas e da língua de instrução ser a língua de sinais, ela traz esse movimento de reconhecimento dessa identidade, de reconhecimento dessa cultura e do reconhecimento dessa língua. Então, as pessoas hoje, elas estão se relacionando por meio da língua de sinais, isso é muito interessante, porque eu me lembro que havia cursos de libras para todas as faixas etárias daquela escola. E era muito legal ver as crianças saindo na aula da educação infantil, fazendo o sinal do jacaré, fazendo o sinal de diferentes animais para os pais e fazendo essa língua viva. Porque também esse é um desafio que nós temos. Que nós temos três possibilidades de escolas para atendimento de pessoas surdas, né? Como vocês já devem ter visto na disciplina anterior de educação em libras, quando a professora Cristina Broglia fala, né? Cristina Broglia Lacerda. A gente tem a educação bilingue estruturada de três formas diferentes, né? Uma escola bilingue para surdos, então escola bilingue é na ideia de duas línguas, como temos escolas bilingues para inglês, francês e alemão, né? Temos a escola bilingue para surdos, em que a língua de instrução é a língua de sinais. Temos também as escolas que vão ter classes bilingues, né? Para poder fazer essa vivência, a experiência dessas escolas bilingues, que vão ter essas salas, porque nós não temos o número, a gente já falou sobre isso, né? O número de estudantes para fazer uma sala com 10, 20, 30 estudantes, mas temos um ou dois, então essas salas bilingues, né? E temos também a possibilidade do surdo sinalizante, dele estar em classe comum, né? Nas escolas regulares, na sua faixa etária esperada, né? Com intérprete, mas neste caso a língua de instrução não é a língua de sinais. Então é importante trazer que essas três possibilidades, duas delas a língua de instrução é a Libras, na terceira ela é acessibilizada pelo intérprete, mas a língua de instrução não é a língua de sinais, né? Então é importante que a gente compreenda que essa presença da língua, então nesses três espaços, na escola bilingue é o que a professora Cláudia Vieira diz, né? É cuidar o apagamento do português, né? Nas salas bilíngues, a gente tem a presença, mas tem também o português nos momentos de intervalo, de convívio, em que as crianças ouvintes estão ali, né? Já na inclusão escolar, ou seja, no estudante surdo, na classe com o intérprete, a gente não tem a Libras como língua de instrução, então a gente tem aí, digamos, uma supervalorização, um destaque para a língua portuguesa, e a língua de sinais acaba ficando aí como uma demanda de acessibilidade, né? Para o estudante surdo. Então, é fundamental que a gente tenha clareza de que o processo educativo, ele tem que ser discutido dessa forma. Isso precisa ficar claro no planejamento da escola, na proposta pedagógica da escola, porque ter duas línguas é importante e é fundamental, mas nós precisamos ter a clareza dos espaços e das possibilidades que essas duas línguas tenham de produção e de existência dentro das escolas. Então, e é fundamental que a criança surda esteja numa escola em que a língua de sinais esteja presente, sim, na comunicação entre crianças surdas, se possível com as crianças ouvintes, com todo mundo, para que essa língua ganhe materialidade, conquiste esse espaço que é fundamental para que ela se consolide. E também, o desafio que a gente tem, gente, de pensar as duas línguas, quais vão ser os espaços, quais são as possibilidades, temos que tomar um cuidado enorme na hora que a gente pensa, ah, vamos fazer atividade, vamos lembrar um pouquinho do texto da professora Cláudia Vieira, vamos fazer uma atividade, nem toda atividade é uma atividade bilíngue, nem toda atividade desenvolve aquilo que seria necessário. Então, é importante que essa construção se faça, compreendendo quais os espaços e como é que essas duas línguas estarão presentes. Então, numa escola com inclusão, a gente tem a presença do intérprete, que é a marca dessa língua. Nas outras duas formas, seja na classe bilíngua, na escola bilíngue, a gente tem essa construção a partir da realidade, da materialidade, da socialização, do contato e da interação social e da presença de um e de outro aí neste convívio, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Essa consciência social discutida nas interações entre sujeitos possibilita uma troca sobre as diversas maneiras de ver o mundo, suas experiências culturais, sobre o que significa tornar-se bilíngue, pois aprender uma segunda língua corresponde a entrar em contato com novas experiências culturais e sociais, determinadas por essa língua e determinantes dela. Então, elemento importantíssimo que a professora Ana Lodge traz nesse trecho, né? Pensar que o surdo vai aprender o português como língua, como L2, né? É pensar que ele vai se apropriar dessa cultura também, que ele vai precisar se apropriar dessa construção comunicação comunicacional. Então, formar ou pedir para que esse estudante seja bilíngue, o surdo, quando ele aprende o português, ele precisa sim também fazer o caminho contrário, que é de conhecer essa cultura, de compreender essa comunidade e aí começar a esmiuçar um pouco melhor as particularidades e as especificidades que essa língua tem. Porque a nossa língua é extremamente complexa, ela é muito difícil, ela é cheia de regras e de normas e ela não é uma língua que você perceba isso simplesmente na sua produção. Você precisa ter uma consciência e tem que fazer processos metalinguísticos, que seria pensar na própria língua, né? Para poder ter uma produção escrita que traga realmente e que mostre a proficiência e a capacidade de lidar nessa língua. Então, nós precisamos explicar para o estudante surdo, quando trabalhamos com o português como a L2, detalhes que para nós seriam tranquilos quando a gente fala com uma pessoa ouvinte, né? questões como pausas, questões como a uso de artigos, né? A gente aprende isso na própria oralidade, a bola, o dente, o pente. Para o surdo, o fato de existir o pente já é uma marcação. Então, a gente precisa ensinar e explicar a ele de que essa marcação, ela precisa ser feita por um artigo. Então, isso que eu gostaria de deixar claro para a gente hoje, né? O uso das duas línguas no espaço escolar, espaço bilingue para surdos, vai depender das propostas e essas propostas precisam ser firmadas, esses espaços precisam ser delimitados, precisam ser comunicados, precisam ser materializados, para que nós tenhamos uma aprendizagem efetiva nas duas línguas. Então, era isso por hoje. Estamos chegando ao fim da nossa disciplina, mais uma semaninha de conteúdo, de videoaulas, que agora vai ser justamente o ensino de português como L2. Aguardo vocês na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho